Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras. Lembrando que esse é um canal para ventas, quando você compra comigo, tem todas as orientações possíveis. Lançamento. Essa é uma câmera externa que utiliza o aplicativo Yossi. É uma câmera 5G, é uma câmera Dual Band. Ela roda na rede 2.4 e roda na rede 5 GHz. Nesse vídeo estarei explicando como você configura facilmente utilizando o aplicativo Yossi. Então você vai configurar facilmente essa câmera Dual Band, uma câmera Full HD, tem infravermelho, ela tem alto-falante e microfone, então você consegue falar e ouvir. Uma câmera de alta qualidade, infravermelho e também firma colorido à noite, suporta um cartão máximo de 128. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Inscreva-se no canal Marcos Matos e você. Dê seu like e ativa o sino de notificações. Vem pra cá! Dicas para configurar essa câmera Wi-Fi. Aplicativo Yossi. Essa é uma câmera 5G. Ela é configurada na rede 2.4 e também na rede 5 GHz. Então você vai configurar facilmente. Essa é a câmera, ela é para ambiente externo, né? E aqui embaixo, você vai abrir esse compartimento aqui. Pra quê? Tem a opção de você inserir o cartão de memória. E o botão para resetar essa câmera, para dar o reset, né? Quando é que você vai dar o reset nessa câmera, onde tem esse botão aqui? Vai ter até uma sete de câmera. Vou aproximar mais aqui. Você só reseta a câmera quando você remove a câmera do aplicativo. Então você vem aqui e reseta para configurar novamente. Ou quando está dando algum erro na configuração. Estou tentando configurar, está dando um erro. Então você vem aqui, aperta esse botão aqui com ela ligada. Durante de 5 a 10 segundos. Para resetar e configurar novamente. Estarei explicando como você configurar essa câmera facilmente. Aplicativo e o C. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Essa é a fonte da câmera. É uma fonte bivolt, né? Lembrando que ela é 2 amperes 12 volts. E a tensão da fonte, ela é bivolt. 110, 220. E a tensão que vai entrar na câmera é 12 volts. Eu vou ligar ela na energia. Lembrando que ela tem esse LED e tem o infravermelho também. Ela vai se movimentar. Agora eu estarei explicando como você configura facilmente. Como configurar essa câmera Wi-Fi pelo QR Code. Aplicativo e o C. Como configurar essa câmera através do QR Code. Vou entrar primeiro aqui no Wi-Fi. Só para mostrar que ela está selecionada na rede 5 GHz. Já está selecionada na rede 5 GHz. Já aparece o GWP da câmera. Deu erro. Reseta a câmera, igual eu estou mostrando no começo do vídeo. Vou sair daqui. É importante deixar o Bluetooth ativado. E deixar os dados móveis desligados. Quando você está configurando a primeira vez. Vou entrar aqui no aplicativo e o C. Configurando ela através do QR Code. Abriu o aplicativo. Eu venho aqui. Mais. Vou escanear o QR Code. Onde está o QR Code dessa câmera? Você vai escanear aqui. Então, vou virar aqui de lado. Vou fazer a leitura. Tirar o celular do pedestal para escanear o QR Code. Já leu o QR Code. Leu o QR Code. O que é que você vai fazer? As operações de acima foram concluídas. Próximo. 5 GHz. Aqui vai aparecer a internet da sua casa. Está no 5 GHz. Coloquei a senha no meu Wi-Fi. Eu venho próximo. Ela suporta 5 GHz? Sim, suporta. Conectar. Configurando pelo QR Code. Já está encontrando a câmera facilmente. Observando aqui do lado. Já está encontrando a câmera. Já achou a câmera fácil. Agora você vai colocar o nome. Vou colocar agora a casa. Só para ficar mais rápido aqui. Confirmar. Verificar dispositivo. Veja. Quer compartilhar agora ou não? Então eu vou fechar aqui primeiro. Fecho aqui no X. Clico na tela para abrir a imagem já. Vou baixar aqui ela. Vou clicar aqui no PTZ. Vou baixar aqui um pouco a imagem da câmera. Ok. Aqui observando. Tem uma luz vermelha. Essa aí é a sinalização de notificação. Eu posso desmarcar aqui. Onde está azul. Notificação de alarme. Eu desmarco. Desmarquei. Aqui você tem alto-falante. Para falar. Reproduzir as gravações através do cartão de memória. Notificação. Posso ativar o LED da câmera aqui também. E aqui você tem a opção de compartilhar essa câmera para mais pessoas. Posso entrar aqui em engrenagem do lado direito. E aí você tem a opção de comprar pacote de nuvem. Proteção inteligente para você habilitar aqui. É rastreamento. É a programar essa luz para acender. Notificação de mensagem. Volta aqui do lado esquerdo. Então a câmera é muito fácil de você estar mexendo nela. Gravação. Imagem e som. Imagem e som para quê? Para você inverter mais essa câmera. De repente a câmera está invertida a imagem. Você vem imagem e som. E já inverte aqui a imagem. Gravação, como eu já falei. Através de cartão de memória. Mais configurações. Conexões de internet aqui para você ver se está na sua rede correta. E acessando remotamente. Volta aqui na tela inicial. Então nesse vídeo. Eu expliquei como você configura facilmente. Essa câmera 5 GHz. Ela trabalha na rede 2.4. E também na rede 5 GHz. Mostrei que você configura facilmente. Imagem dessa câmera. Você quer entender outros recursos dessa câmera. Como compartilhar. Como gravar através do cartão de memória. Para o aplicativo UC. Estão no canal Marcos Matos e você. Sempre levando a melhor informação. Comigo o Papo é sério. Então dessa forma eu expliquei como você configura. Marcos eu configurei essa câmera. E quero levar ela para outro local. Como é que você faz primeiro? Ou de repente o seu roteador deu problema. E você quer ver outro roteador. E você vai configurar novamente. Então você vem sempre aqui. Engrenagem do lado direito. E você vem aqui embaixo. Exclui câmera. Você remove essa câmera. Exclui câmera do dispositivo. Depois que você exclui essa câmera. Você vem aqui embaixo. E reseta a câmera para configurar em outro local. De repente quando você exclui. Às vezes não precisa nem resetar. Você só dá o reset na câmera. Quando não aparece aquela GWOP. Marcos. Resetei minha câmera e não apareceu o GWOP. Sua câmera está com problema. Aí você tem que procurar a loja onde você comprou. Comigo o Papo é sério. Vem para cá.